e a tua misericórdia que tem tido para conosco rogamos tuas bênçãos nesta manhã sobre a tua igreja Pai que está aqui diante Senhor nesta cidade rogamos Senhor a tua proteção a tua graça e a tua misericórdia sobre aqueles que hão ministrar a tua palavra e assim hão de louvar o teu nome abençoa Senhor todos aqueles que hão de ouvir nesta manhã a mensagem da salvação é o que nós te pedimos e por fé te agradecemos no nome de Jesus amém glória a Deus glória a Deus vamos louvar o Senhor aqui com dois hinos da nossa harpa 15 e 7 aí 15 e 7 ó pecador vem sem tardar recebe no seu coração a gloriosa salvação Jesus salva Jesus salva Jesus salva o pecador ele te ama o salvador te chama com sua voz de amor Jesus salva Jesus salva Jesus salva o pecador vem tu agora vem se demora te entregar ao Senhor o salvador te chama vem se demora recebe logo o sumo bem a salvação o dom de Deus a Jesus Cristo o rei dos céus Jesus salva Jesus salva Jesus salva o pecador ele te ama hoje te chama com sua voz de amor Jesus salva Jesus salva Jesus salva o pecador vem tu agora vem se demora te entregar ao Senhor o salvador chorando está porque não te entrega já vem hoje mesmo ó Jesus vem receber celeste pois Jesus salva Jesus salva salva o pecador ele te ama hoje te chama com sua voz te ama Jesus salva Jesus salva Jesus salva o pecador vem tu agora vem se demora te entregar ao Senhor o pecador cansado e abatido que neste mundo vaga sem consolação se querem ser de graça revestido aceite a Cristo em sua salvação em sua salvação o pecador o pecador o pecador o pecador o pecador Ao grande salvador, que veio te salvar, e te espera cheio de amor. O pecador, por que não te entregas a Jesus Cristo, o bondoso salvador? Que vindo a morte, grado te carrega, ao paraíso, ao país de amor. Ó, vem te entregar ao grande salvador, que veio te salvar, e te espera cheio de amor. Sou como o santo, sentes que em tua alma, ninguém nos hoje receberá salvação. Acerta Cristo, com fé e com calma, vem te entregar de todo o coração. Ó, vem te entregar ao grande salvador, que veio te salvar, e te espera cheio de amor. Glória a Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Vamos fazer aqui uma breve leitura da palavra do Senhor, que encontra-se no livro de Isaías, no capítulo 53, louvado é o nome de Jesus. Palavra do Senhor diz aqui, através do profeta Isaías, quem deu crédito a nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subido como renovo, perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, experimentado nos trabalhos, como um, de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e não fizemos caso dele algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e morrido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, fomos sarados. Louvado é o nome de Jesus. Esta é a leitura da palavra do Senhor. E nós vamos orar ao nosso Deus, mais uma vez, intercedendo por você e por sua vida. Glórias ao nome de Jesus. Graças a Deus, queremos cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar, Senhor Deus e Pai, nesta oportunidade, nós te redemos graça. Pela vida, Senhor, de cada um dos nossos amigos, que estão, Senhor, na sua luta, no seu dia a dia, Senhor. Venha abençoar cada um. Venha, Senhor, abrir os corações e o entendimento, Senhor, para aquilo que hão de ouvir, compreender, ó Pai, entender o teu plano e a tua vontade para as suas vidas. Deus, eterno e santo, abençoa, Senhor, os louvores e as mensagens, que aqui serão, Senhor, ministrados, Senhor. Fala, Senhor, aos nossos corações, pois é isso, Senhor, que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amigos, gostaria de chamar a vossa atenção, fique atento para a palavra do Senhor, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus, dê atenção, porque Deus tem algo especial para ti nesta manhã. Deus tem algo especial para você, para a sua casa, para a sua família. O Senhor nos envia aqui porque Ele quer te abençoar. Abra o seu coração nesta manhã e deixa Deus fazer o milagre na sua vida. Deixa Deus fazer, operar grandes coisas na vossa casa, através de você. Creia somente. Muitas das vezes você pode não entender, mas a questão não é o entender, a questão é crer. Crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Louvado é o nome do Senhor. Irmã Iramara. Irmã Iramara. Pare de dizer que você caiu, que os seus sonhos vão envolver. É melhor não se desesperar. E que Deus vê e acredite que a tempestade vai passar. A pressa pode atrapalhar. Mas os sonhos de Deus ninguém pode mudar. Mas a vitória com certeza chegará. Vem ao que vier. Vem ao que vier. Haja o que houver. Não deixe animes e não pare de lutar. A provação um dia vai acabar. A provação um dia vai acabar. É melhor não se desesperar. Deus vê e acredite que a tempestade vai passar. A pressa pode atrapalhar. A pressa pode atrapalhar. Vem ao que vier. Vem ao que vier. Vem ao que vier. Vem ao que vier. Haja o que houver. Vem ao que vier. Ele vai acabar todo o que vai responder. A vivência Barcel outro pura. Vem ao que vier. Os carac fermentos. Vem ao que vier. Amém. Amém. Tenho uma palavra pra você, não desanimes, tudo que você pediu pra Deus, já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar, no canto escondido, você mal conseguia falar, Deus ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui, sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar o seu rumo. Ele está enviando o consolo pra tua alma. Enche o que essas lágrimas do gosto. E tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar. A solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere pelo amor de Deus. Mas o Deus que me enviou aqui, sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar o seu rumo. Ele está enviando o consolo pra sua alma. Então, mas o Deus que me enviando o seu rumo. Ele está enviando o seu rumo. Ele está enxervando o seu rumo. Vai passar, tá doendo mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu Perdeu, só não se desespere pelo amor de Deus Perdeu, só não se desespere pelo amor de Deus Não existe outro caminho Que nos leve até Deus Jesus Cristo é o seu nome Se fez carne, se fez homem Pra salvar você e eu Não existe outra porta De passagem para o céu Eu sei Bate nela e achei A resposta que eu busquei Neste mundo e não encontrei Jesus é o único amizade da vida Ninguém vai a paz se não for por Ele Ele é a chave dos sonhos perfeitos Milagre para tudo que não tem magia Tá favorando e não se desespere pelo amor de Deus Veja como é ficar de pé Caminhando sobrenatural Caminhando sobrenatural Caminhando sobrenatural Caminhando primeiro Esse cartão Caminhando sobrenatural Se você não se desespere pelo amor de Deus Ele é o caminho, a verdade Ele é a vida que venceu É a cruz Não existe outra porta De passagem para o céu Eu sei, bati nela e achei A resposta que eu busquei Neste mundo e não encontrei Jesus é o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao paz se não for por Ele Ele é a chave dos sonhos perfeitos Milagre para tudo que não tem mais jeito Bata agora nessa porta para a fé Veja como é que caso vê Campear no sobrenatural Olhando pra Jesus de Cáceres Torce pela porta e seja agora restaurado Torce pela porta e tudo já foi formado Seu passado não precisa existir Tudo se passou pra você Torce pela porta e antes da luz Edifique sua casa em Jesus Ele é o caminho, a verdade Ele é a vida que venceu A cruz Muito bem Glórias ao Senhor Louvado é o nome de Jesus Agora nós vamos ouvir uma palavra Desta manhã com o Marivelto Palavra do Senhor Fique atento Deus tem algo pra você Desta manhã Não estamos aqui por acaso Deus te ama Ele tem um presente pra você Glórias ao Senhor Fique atento Ouça com atenção A palavra do Senhor Jesus Graças a Deus Quero cumprimentar todos Com a paz Do Senhor Jesus Queremos louvar a Deus Pela sua vida Pela sua casa Pela sua família Que Deus continue abençoando E cuidando De cada um de nós Aleluia Glória a Deus Queremos fazer uma leitura No Evangelho De Mateus Do capítulo 6 Do verso 31 Em diante até Vamos ler o 31 Até o 34 Não andeis Pois inquietos Dizendo o que comeremos O que beberemos E o como vestiremos Porque todas estas coisas Os gentios procuram De certo Vosso Pai Celestial Bem sabe Que necessitais De todas estas coisas Mas Buscai primeiro O reino de Deus E a sua justiça E todas estas coisas Vos serão acrescentadas Não vos inquieteis Pois pelo dia de amanhã Porque o dia De amanhã Cuidará de si mesmo Basta A cada um O seu dia Mal Meus prezados Irmãos Amigos O texto Da Bíblia Sagrada Que lemos Traz aqui